A Coordenação Geral da Semana de Pentecostes 2023 se reuniu com 21 representantes do Governo do Distrito Federal com o objetivo de tratar sobre as ações a serem realizadas na Semana de Pentecostes no Tagua Parque nos dias 26, 27 e 28 de maio. Luciano Miziara, Coordenador-Geral do evento, agradece a participação e a atenção de todos os representantes. Temos uma reunião com todos os órgãos do Distrito Federal envolvidos na festa da Semana de Pentecostes. É uma reunião realizada em loco aqui dentro do Tagua Parque e é uma reunião muito produtiva. Agradecemos primeiramente ao Governador Ibanez Rocha que nos auxilia e nos ajuda e é um parceiro de Pentecostes também. E a todos os órgãos que estiveram aqui hoje nos possibilitando fazer a melhor organização para receber todos os fiéis que virão a Semana de Pentecostes para testemunhar o milagre das velas e estar conosco aqui testemunhando também a descida do Espírito Santo. Agradecemos a todos os órgãos, ao Governador Ibanez Rocha e também a todos os fiéis que fica aqui o nosso convite para que estejam aí no dia 26, 27 e 28 de maio aqui no Tagua Parque conosco celebrando essa grande festa que é Pentecostes. Obrigado.